E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, um pouco de folclore japonês pra vocês. Os fofos folclóricos, né? Keisaran Pasaran, geram alegria para os residentes na cidade no norte do Japão, né? Tsuruoka Yamagata. Keisaran Pasaran, uma bola branca e fofa que parece flutuar do céu e trazer boa sorte a quem a encontra, encontrou um lugar de destaque nessa cidade da costa do mar do Japão. O personagem mascote Keisaran Chan, representado em uma cooperativa agrícola local, uma instalação de processamentos em um posto de gasolina chamado Keisaran, são todos baseados no objeto misterioso que muitas famílias em Tsuruoka, província de Yamagata, aparentemente mantém como herança. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, faça parte da família, são todos muito bem-vindos. Em Nihon Yokai Daididem, uma obra de referência que apresenta criaturas do folclore do Japão, Keisaran Pasaran, é descrito como uma bola de pelo semelhante a um rabo de coelho, variando do tamanho de um feijão vermelho, no caso assim, o feijão azuque, né? a um ovo de galinha, em que uma pessoa não deve olhar mais de uma vez por ano. Depois de obter informações sobre um santuário que valoriza o objeto como uma atividade guardiã, um repórter visitou as terras altas na área de Atsumi da cidade. De acordo com o fazendeiro próximo, Keisaran Pasaran cai do céu quando um trovão ribomba antes de uma tempestade, em outras condições. Minha família não tem nenhum, né? Mas certamente há outras famílias que os mantêm como herança. Ninguém aqui vai mostrar um para você, então você deve ir ao aquário de camo, disse ele. No aquário da cidade, conhecido por exibir o maior número de águas vivas do mundo, duas bolas fofas estavam expostas em frente a um aquário próximo à entrada. O diretor Tatsu Murakami, de 80 anos, disse que os encontrou sobre uma grande faia no Monte Gazã, há cerca de 30 anos atrás. Caraca, olha. Segundo Murakami, o número de visitantes na época não chegava nem a 150 mil pessoas por ano. Ele soube que Keisaran Pasaran trazia felicidade às pessoas. E em desespero, ele encontrou uma pessoa que guardava um como herança e perguntou se poderia pegá-lo emprestado. A pessoa, porém, explicou. É uma regra que o chefe da família sozinho pode olhar para ele apenas às vésperas do ano novo. Então não podemos. E mandou Murakami embora. Vaza, véio. Alguns anos se passaram enquanto Murakami continuava procurando um Keisaran. Um dia, um dia de primavera, quando ele estava pescando em um riacho na montanha, de repente ele encontrou duas bolas brancas fofas na raiz de uma grande árvore de faia. O aquário expôs os objetos misteriosos, mas continuou enfrentando dificuldades financeiras. No entanto, em 1997, quando havia menos de 100 mil visitantes por ano, a exibição de um bebê água-viva de cabeça para baixo encontrada em um coral se tornou viral. O aquário acabou se tornando uma instalação popular conhecida por sua espécie de águas-vivas. Experimentou uma forte recuperação recebendo cerca de 300 mil pessoas por ano. Caraca! Murakami considera que a felicidade é algo que pode passar despercebido, mesmo quando está muito próximo. Tanto como, tanto Keisaran Passaran quanto o bebê água-viva eram coisas que poderiam ter passado despercebidas sem a devida atenção. Lembrou. Eu acho que talvez o Keisaran Passaran nos permitiu encontrar a água-viva. Quem sabe, né? Nada é impossível nesse mundão de meu Deus, né? Masaaki Rona, um curador especial do Museu da Prefeitura de Yamagata, diz que as pessoas da Prefeitura de Yamagata pedem constantemente que seu Keisaran Passaran seja julgado. Alguns deles são aparentemente bolas de pelo semelhantes ao de um animal, semelhante ao de um coelho e uma penugem vegetal como um dente de leão. É baseado em uma crença popular entre as aldeias montanhosas, que surgiu na esperança de um pouco de felicidade na vida, disse Roma. Vamos manter a sua identidade em segredo, né? Então você vê que é um pouco do folclore japonês pra vocês. Vocês veem que o Japão, por ser um país antigo, ele tem um folclore muito rico, tá? Da mesma forma que o Brasil tem o Sassim Pererê, aqui nós temos o Kapá também, né? Como é que se fala? Aquele monstro que parece uma tartaruga, que tem uma tigelinha na cabeça, assim, que adora comer pepino, né? E outras coisas mais, né? E outros demônios e etc, assim. Mas, de qualquer maneira, faz parte do folclore deles, né? Aqui. É bacana estudar isso, é. Porque, geralmente, toda lenda, pelo menos aqui no Japão, geralmente alguma lenda, ela tem algo por trás, tá? Igual aquela história do Tanabata também, que é uma história de amor, né? Não correspondido. E etc. Tem aquela do Akaito também, da linha vermelha, da linha do destino, né? Então, no Japão tem umas coisas bem ricas, assim. Eu sugiro às pessoas que, quem tiver curiosidade, que dá uma pesquisada mesmo, porque é bacana demais. Tem bastante coisa bacana na história do Japão também. Além do país ser a coisa mais linda também. Eu amo o Japão. Em todas as épocas do ano, você vê coisas diferentes, comidas diferentes, né? Não é aquela coisa igual, por exemplo, o Brasil, que é feijoada o ano inteiro, né? Ou churrasco o ano inteiro. Aqui não. Aqui a coisa, assim, é dividida, né? Por temporadas, né? Igual, tipo assim, outono é uma coisa, inverno é outra coisa, verão é outra coisa, né? E primavera é outra. Então, tem as comidas, né? Tem de época, tem as folhagens, no caso, assim, de época, além da temperatura, que não preciso nem dizer, né? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais!